A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15 Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu, a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo o mês da Bíblia, o mês de uma atenção especial à palavra de Deus. A palavra é posta à nossa disposição pela igreja durante o ano todo e com uma abundância impressionante. Nós temos as leituras das missas semanais, a missa diária, temos as leituras das missas de domingo, divididas em três ciclos, A, B e C, para que a gente tenha um contato maior com a palavra de Deus. Temos as leituras que são propostas através da liturgia das horas. Temos os rituais dos sacramentos também com uma presença muito forte da palavra que é anunciada. E nós temos o convite a que todos façam a leitura orante da Bíblia, a palavra de Deus líder, rezada e aprofundada. E temos o convite a que todas as pessoas tenham o livro da palavra de Deus e que a leiam com calma. Eu gosto de observar que se uma pessoa tirar 15 minutos por dia para ler a Sagrada Escritura, durante um ano, ela percorre os vários livros do livro do Gênesis ao Apocalipse, uma leitura tranquila que vai acontecer como essa semente do Evangelho que nós ouvimos. É a palavra de Deus que vai caindo, 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 até produzir fruto no coração da pessoa. É claro que qualquer anúncio da palavra de Deus pede a atitude que ele propõe como vivência do Evangelho de hoje. Chama-se docilidade. Que nós não sejamos como uma estrada onde a semente é pisada ou os espinhos que impedem a semente de crescer, mas que nós sejamos terra boa, dóceis à palavra do Senhor. Docilidade é ter a prontidão para ouvir, é ter a abertura do coração. Diante da palavra de Deus eu não me coloco como se estivesse diante de um romance, um livro de história, um livro de ciência, sei lá. Não, eu me coloco diante da palavra que vem do próprio Senhor. É da boca de Deus que vem esta palavra. Queremos pedir a nosso Senhor que nos dê a graça desta docilidade, deixar-se conduzir continuamente pela palavra. Cada pessoa acolha o convite que hoje nós recebemos para colocar em prática na sua vida. É uma boa forma de terminar esta semana dentro do mês da Bíblia. É palavra de vida eterna.